Nesse vídeo eu vou mandando direto pra Petrobras Eita as coisas tão difíceis, fica difícil demais Brasileiro tá sofrendo, dia a dia não tem paz Olho pras autoridades, meu Deus isso não se faz E de uma pancada só, diz o gasolina e gás Eita o negócio tá sério, e o preço tá lá em cima Passa de sete reais, o lito da gasolina Falando Felipe Lima, usando esse meu talento Moto troquei no jumento, porque não tem condição O gás troquei no carvão, que desse jeito não dá Uma guerra é na Ucrânia, as coisas vão piorar Está ruim pro brasileiro, e ainda vai ficar Eu vou dizer pra você, está difícil demais O diesel deu um aumento, a gasolina e o gás Brasileiro tá sofrendo, está andando pra trás Eu perguntei o frantista, ele disse muito mais Que até no fim desse ano, o litro chega de reais Eita que tá complicado, falando Felipe Lima Sobe gás e sobe diesel, e também a gasolina Eita, desse jeito não dá pro brasileiro não Puxa comer, compartilha e segue nós De quem é a culpa, hein? Uai, seu app de vídeos curtos Tchau, tchau, tchau